Vamos começar, então, falando justamente da perspectiva do estrangeiro, porque, como a gente sabe, o fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira tem muita importância. E a gente começou 2021 com um fluxo muito positivo na Bolsa Brasileira. E na semana passada, em questão de três dias, tivemos uma retirada de 9,2 bilhões da Bovespa. Foi um recorde histórico. Claro que teve não apenas a Petrobras, o caso Petrobras, mas também uma turbulência externa com a elevação das taxas longas. Isso trouxe um pouco também de complicação para os emergentes. Mas, enfim, acho que é um dado importante. Então, eu queria primeiro trazer o Roberto para comentar como é que fica essa percepção do estrangeiro em relação ao Brasil. Porque eu até tuitei sobre isso, esse caso, para o bem ou para o mal, se no fim das contas vai se confirmar que não há interferência na Petrobras ou se há, o fato é que eleva aquela percepção de imprevisibilidade do Brasil. Acho que esse é um ponto muito complicado para quem pensa em investimento e de longo prazo. Não, isso é verdade, Fernando. E a gente pode até começar brincando com aquela frase do Malan, que ele falava que no Brasil até o passado é incerto. Mas isso é realmente verdade, aconteceu. E nesses casos, quer dizer, o mercado, a gente gosta de falar que percepção é realidade. E aquela também, aquela brincadeira que se faz, quer dizer, que esse tipo de coisa é igual a mulher de César, né? Não adianta só ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, quer dizer, obviamente a percepção piorou bastante, ela está, enfim, os números que você falou, eles falam por si próprios. E aí, quer dizer, o que eu queria, qual foi a forma como eu vi isso aí? Quer dizer, olhando de forma global, quer dizer, olhando top-down, realmente a gente já tinha falado lá atrás, a gente concorda com o ciclo de commodities, tudo isso, tem muita coisa que a gente vem falando, que o mundo vai ver agora uma recuperação global sincronizada. E por causa dessa recuperação global sincronizada, apesar da tendência de longo prazo de declínio do petróleo, a gente vai ver uma recuperação dos preços do petróleo esse ano, já está acontecendo. E aí, quer dizer, a soma de duas coisas recentes, a continuidade da recuperação do preço do petróleo e também um pouco da apreciação do dólar contra mercados emergentes. Teve dois episódios. O DXY, ele parou de cair, quer dizer, que é o índice de dólar, ele parou de cair logo depois que os democratas tiveram o controle do Senado, quer dizer, que significa mais política fiscal e os juros longos subindo, e recentemente, quer dizer, com os juros longos subindo ainda mais, que é também um call que a gente tem. Então, tudo isso aí aumentou uma conta. Existe uma conta que tem que ser paga. E aí, o que aconteceu? Qual foi a motivação por esse anúncio, quer dizer, da mudança na Petrobras? Foi a motivação política, eleitoral, obviamente. Quer dizer, um negócio que é clássico em política é o seguinte, toda eleição, uma campanha eleitoral começa no dia seguinte ao segundo turno da eleição passada. Então, o que acontece? Eu não lembro quando foi o segundo turno da eleição passada, sei lá, 15 de novembro, sei lá. A campanha eleitoral para 2022 começou no dia seguinte, mas em termos efetivos, ela começou na semana retrasada, foi naquela quinta-feira. Obviamente, o Castelo Branco não poderia ter colocado as coisas como ele colocou, quer dizer, eu aumento o preço aqui, os caminheiros que se virem, mas, enfim, faltou um pouco de tato. Mas a verdade é que o Bolsonaro, ele decidiu, quer dizer, por essa intervenção, e depois eu falo, quer dizer, se é intervenção, se não é, por quê? Porque ele não quer ter uma greve de caminhoneiros agora, quer dizer, se os caras têm a capacidade de parar o país, dada a forma como é feito o nosso transporte de carga, e também porque foi uma base importante de apoio para ele. E aí, quer dizer, como que isso aí chega na Petrobras e não acionista da Petrobras? Tem essa conta para ser paga. A defasagem, Mind the Gap, lá ele fez a campanha, ele fez o colo com essa camisa. Vamos supor, a defasagem hoje está em 15%, 20%, ou o que seja. O ponto é o seguinte, os preços têm que ser aumentados. Você tem três, dentro dos stakeholders, tem três que podem pagar a conta. Essa conta pode ser paga pelo consumidor, que seria, quer dizer, se a Petrobras continuar aumentando os preços de acordo com a paridade internacional, consumidor pagoamento de preços. Ele pode ser pago pelo acionista da Petrobras, se o governo interferir nos preços, ou ele pode ser pago pelo governo, se o governo subsidiar. E aí vamos ver o que é possível e o que não é. O estatuto da Petrobras, que foi mudado lá na época do Pedro Parente, ele é muito claro. Ele fala o seguinte, olha, todo subsídio, ele tem que vir do acionista controlador. E não adianta o acionista controlador falar que paga o subsídio e entregar um papel de pão, quer dizer, um negócio que vai vencer daqui a 100 anos. Se não me engano, tem que ser pago durante o próprio ano e tudo mais. Então, hoje, se o governo quiser que a Petrobras pague, que o acionista da Petrobras pague essa conta, tem duas possibilidades. Ou ele mexe no estatuto, o que eu acho que seria praticamente impossível, quer dizer, se só o que aconteceu semana passada já foi uma gritaria louca, imagina o que você pode ter de class action, depois de tudo isso que aconteceu, praticamente impossível, esquece. Não vão conseguir mexer no estatuto da Petrobras. Uma outra possibilidade é você arrumar um conselho que seja basicamente um conselho carimbador, quer dizer, que aceite, trocar o conselho e botar um conselho que se sujeite a esse tipo de coisa. Também eu acho muito difícil, quer dizer, só com liability na pessoa física que você tem hoje, nenhum conselheiro, quer dizer, vai fazer isso. E aí, quer dizer, sobrou como? A conta ficou para o governo. O governo vai ter que, quer dizer, isso vai ter que sair de algum lugar. Se é de um fundo, se é de orçamento, eu não sei. Então, eu acho, quer dizer, que isso agora, as ações da Petrobras caíram e elas refletiram, quer dizer, todo o burden desse negócio ficou com a ação da Petrobras. A ação da Petrobras refletiu tudo. Só que isso não é uma questão mais da Petrobras, quer dizer, virou uma questão do risco soberano. Isso aí contaminou todo o risco soberano. Obviamente, as outras estatais caíram mais. O Banco do Brasil caiu, depois teve o ixo lá do André Brandão, que piorou um pouco. A Eletrobras caiu, os caras vieram com a história da privatização. Mas é uma história que pega o Brasil como um todo e pega o aumento do risco soberano. E aonde isso vai bater? Vai bater no fiscal. Então, eu acho que esse episódio Petrobras, esse episódio Petrobras, ele aumentou o risco fiscal. Ele aumentou o tamanho do desafio que o Brasil tem para resolver o problema fiscal. Porque é uma conta que o governo vai ter que pagar. não tem como enfiar isso a goela abaixo dos acionistas minoritários da Petrobras. E até, quer dizer, se você quer falar alguma coisa, deixa eu dar uma oportunidade para o cara, mas é assim como eu vejo. Tem essa conta para ser paga, é impossível o acionista da Petrobras pagar, acho muito difícil. Então, sobrou para o governo. E aumentou a questão fiscal. É, eu ia passar justamente para o Carlos também contribuir, porque ele, como Head de Renda Variável, ele é um analista independente, ele tem que olhar as coisas como são, entender como é que é o potencial da empresa, qual é a percepção sobre governança, risco político, interferência, tudo isso. Me parece que sim, é um divisor de águas na Petrobras. Como é que vocês na Eleven estão vendo esse episódio? E como é que fica a perspectiva para esse, olhando da ótica para esse papel, Petrobras para o investidor? É, falando especificamente da Petrobras, como o Roberto colocou, tem que se observar o estatuto, que foi mudado em 2017, na gestão do Pedro Parente, e foi muito fruto, toda a evolução de governança foi, tem um nome ali responsável, que é o Ivan Monteiro, que era o CFO na época, que trouxe ali muita questão de governança também do Banco do Brasil para a Petrobras, e essa governança foi justamente colocada à prova ali na sexta-feira com as declarações do presidente, lembrando que quem tenha a prerrogativa de substituir o CEO é justamente o conselho. E na terça-feira nós vimos uma aula ali de governança do Conselho de Administração da Petrobras, que inclusive esse assunto, troca do Conselho, não estava na pauta de discussão naquele dia, então foi chamada uma nova Assembleia, mas a mensagem do governo é clara, eles querem mudança na política de preço da Petrobras. Como o Roberto bem destacou, alguém tem que financiar. O próprio Roberto Castelo Branco destacou na sua fala na teleconferência de resultado, que principalmente após as class actions nos Estados Unidos, devido ao último escândalo, agora os conselheiros e muitos administradores respondem no CPF nos Estados Unidos, então o novo subsídio fica muito mais complicado. Então a gente ainda espera ver como será essa transição, claro que o mandato do Roberto Castelo Branco já estava no fim, então criou-se uma celeuma desnecessária ali. E lembrando, como o Roberto bem destacou também, o projeto de reeleição, falando mais do macro, começou logo após o segundo turno, mas a agenda liberal teve uma pandemia no meio do caminho, que rasgou, inclusive, a agenda por um determinado período, e foi tentada resgatar semana passada com o próprio presidente, levando no Congresso, nos dois dias consecutivos, medidas provisórias de privatização da Eletrobras e dos Correios. Ainda precisam mais detalhes, obviamente, mas tentando resgatar essa agenda liberal. Então, o que prejudicou, claro, as estatais mais fortes, pegou mais fortes, mas o mercado como um todo, e provocou essa saída de fluxo de capital estrangeiro, de 9,2 bi, como você mencionou, Fernando, foi justamente o aumento da percepção do risco Brasil. Então isso, claro, tem um impacto direto nos preços, a fuga de capital estrangeiro, lembrando que nos últimos dois meses do ano passado, pós-eleição americana, nós vimos um fluxo imenso de capital estrangeiro para países emergentes, o maior desde 2014, e o Brasil aproveitou um pouco desse fluxo. Entrou aqui no Brasil 60 bilhões de reais nos últimos dois meses de 2020, e esse fluxo virou negativo até o último dado divulgado pela B3 em fevereiro, em quase 5 bilhões ali no mês de fevereiro, mas ainda assim tem um fluxo positivo de 20 bilhões no acumulado do ano. Então a perspectiva muda, obviamente, o mercado hoje está mais apreensivo com essa questão da ingerência política ali nas estatais, e não só isso, a ameaça de mexer no setor elétrico, a gente sabe, já viu esse filme antes, de você tentar subsidiar preço de gasolina, travar preço de energia, e sabemos qual é o final dessa história, não é muito feliz. Então, claro, o mercado ficou muito apreensivo, mas para a Petrobras, voltando à sua pergunta, nós ainda esperamos ver ali como será essa transição, e quais medidas que a nova gestão vai tomar. E hoje anunciou um novo aumento de gasolina. Isso aqui é... Pois é, esse é o meu... A gente vai estar mexendo na cadeira lá. A gente vai estar mexendo na cadeira lá. A gente vai estar mexendo na cadeira lá. A gente vai estar mexendo na cadeira lá.